Eu aceitei o desafio da Rede Favela Sustentável para mostrar qual o destino que eu dou o lixo da casa. Então, para começar, tem essa pequena lixeirinha aqui, onde vai o lixo sujo e também o lixo orgânico. Eu separo o lixo que pode ser reciclado. Ele está aqui. Aqui fica o lixo que pode ser reciclado. Eu deixo tudo lavadinho, como deve ser. E aqui também essas garrafas que também vão para reciclagem. Aqui no bairro tem coleta seletiva. Então, é só no dia da coleta seletiva descer com tudo para ter o destino da reciclagem. Também faço aqui essa coleção de tampinhas, porque várias organizações se utilizam dessas tampinhas para angariar fundos. Inclusive, a Sofia veio de um abrigo que fazia isso, que usava os tampinhas. Esse desafio é para a campanha Apoie um Catador. Essa campanha nasceu de uma ideia de dar um certo suporte aos catadores que, nesse momento de pandemia, estão passando por muitas necessidades. Não só de poder vender o material coletado, como também há materiais coletados que podem estar contaminados. Então, para que essa campanha tenha fôlego e que ela vá se expandindo, eu vou desafiar mais três pessoas a mostrarem o seu lixo. Vou desafiar Tatiana Lima e Júlio César de Mendonça e Neuza Nascimento. A campanha vai estar aqui embaixo. Quem quiser dar esse apoio, fazer alguma doação e apoiar os catadores nesse momento, seria ótimo. Agradeço a quem escutou o vídeo até aqui. Agradeço a quem escutou o vídeo até aqui.